Oi galera, hoje trago mais um vídeo simples e bem decorativo para vocês decorarem o quartinho dos seus bebês. São estelinhas pequenas e bem simples de fazer. É um desenho bem simples e a mão livre. Olha o tamanho das telinhas. É 9 por 12, bem pequeninitas, olha. Pintei esse daqui, essa carinha aqui, essa também que é a Peppa. Desenho aqui no papel físico e vou desenhar carinha de 12 gatinhas, a mão livre, só usando a imaginação. Olha a telinha, são três telinhas, essa aqui eu vou pintar agora. Eu marquei no meio esse pontinho. Então, vamos lá. Não olhe as falhas porque é um desenho a mão livre e simples de fazer. Estou usando as canetinhas da Cripem, ó. Estou usando a marrom e azul. E essas telinhas, 9 por 12. Aqui os olhos. O vermelha já fez. Aqui é o nariz. Aqui é a boca. Aqui eu puxo as barbinhas dele, do gatinho. Aqui também. Não tá muito certinha, mas dá pra ver. Aqui também. São os olhinhos. Aqui também. O narizinho dele meio arredondado. Ficou grande. Vou apagar, tá? Ficou maiorzinho, mas não faz mal. Puxo a barbinha dele pra cá. Então, vamos pintar de marrom. Então, vamos pintar de marrom. Essas canetinhas da Cripem, ela ajuda bastante. Eu sei que não tem prática no pincel. Ele ajuda. Então, vocês, pintam o gatinho da cor que vocês gostarem. Então, eu vou pintar de marrom. Aqui, eu uso uma pintinha de azul. Gente, aqui chove bastante. Vou dar uma carreirinha que eu vou fechar a minha porta. Com licença. Voltei. Então, meninas. Aqui, o pinto de azul, já dá um visual. Então, aqui você pode preencher. A orelhinha do gatinho. Pode preencher isso aqui, é pra dar mais elegância. Essa daqui é em pézinha. Ela não é quebrada. Tem um quartinho do seu bebê, vai ficar bem chique. Você pode também presentear e ganhar também uns troquinhos, um extrazinho. Pode pegar a encomenda. Tem muitas novidades. Vou passar pra vocês. Aqui, vou dar um toque, pra terminar. Você pode acrescentar, dar pequenos pontinhos aqui, ó. Pra dar mais elegância no seu quadro. No seu pequeno quadrinho. Você faz tracinhos. Seu usar arabesco. Raminhos. Eu, Bento, gosto de imperequetar meus trabalhos. Que dá mais elegância. Às vezes, eu vejo ideia numa revista, que eu coloco na mente e transcrevo pro papel. Às vezes, eu pego na internet. Pequenas ideias. E passo pra vocês. Às vezes, pequenas ideias fazem uma diferença muito grande. Decora seu ambiente. Aqui tá meio torto. Ah, então, meninas. Olha aqui como ficou lindo. Aqui eu posso apagar isso aqui, ó. Aqui também. Ficou super lindo. Olha aqui, que lindo. Ficou a carinha do gatinho. Vocês gostaram? Olha aqui, pra decorar o quartinho do seu bebê. Salinha, qualquer ambiente. Olha aqui. Então, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Foram três quadrinhos finitos que eu fiz pra decorar o quartinho dos seus bebês. Certo? Curta esses quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Com mais pintura. Tchau.